A feira do dia 15 tá pegada e os bolos já estão quase, quase, quase acabando, né? Quase acabando. Mas é essa hora da manhã? É essa hora da manhã, se não vir cedo, fica sem. Olha, pessoal, a gente tá às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E é porque muita gente já deixa aqui, ó, reservado. Ah, tem gente que tá ligando, né? Já liga, já deixa reservado, já deixa aqui, ó, nas caixas, tudo embaladinho, pra quando o pessoal vir, a levar. Mas e qual é o contato? 9186-6253. Quem quiser seguir o Instagram também, é Nova York Bolos. Segue lá, pessoal. É 10 reais aqui, ó. Qualquer bolo, rapaz, e o pessoal já tá chegando pra comprar. É, tem que chegar cedo. E o cidadão chegou cedo pra comprar o bolo, né, patrão? Pra um bolinho pra tomar um cafezinho, né? Mas agora aqui é um bolo testado. Testado, gostoso, bom de tudo. Olha, o pessoal tá chegando aqui, gente. E aqui também tem o bolo, esse aqui é o de saia, né? É, o bolo de saia. 10 reais a bandejinha com 10 bolinhos. 10 reais. Isso, com 10 bolinhos. Olha aqui, pessoal. Já tem gente comprando, o pessoal aqui tá levando logo um bocado, cidadão. Isso é tudo pra comer, é. É pra meninada. Agora o senhor gosta de um bolinho, né? É pro menino lá. Ah, deve ter um monte de meninos. Tem nada, só uns três, só. Ah, rapaz, mas são bons de boca, né? É bom, são bons. É porque o bolo é bom, né? Coisa boa, você sabe, né? A mercadoria boa é. Olha aqui, rapaz. Diz que os meninos são bons de boca e acaba rápido, né? A mercadoria boa, a gente vai... A mercadoria boa, a gente vende logo, né? E é baratinha também, né? É baratinha. O preço de 10 reais é um preço bom. Olha aqui, gente. 10 conto. É, e o movimento aqui é pegado. Tá de quanto aqui o pastel? Um é três, dois é cinco. Feito na hora, feito com amor e carinho. Tem um churro, tá de dois. Também tem a colchona, tá de dois reais também. Tem pastel de queijo, tem carne, tem frango. Enroladinho também tá de dois. Tudo feito com amor e carinho, feito na hora. Na barra que quiser do ano. O que quiser aquino, até desde as quatro horas. Opa! Que bom, viu? Isso aqui é pro professor Girapai, né? Eu sou maduro, que dona Florinda chega daqui a pouquinho. É, Chiquinha. É, pessoal. Aqui é a banca da turma do Chaves. E aqui também tem a banca do Careca. E aqui tem um churro. O bicho tá bonito, tá bonito o churro, né? É, padrão. Ah, e o senhor tá comprando também, ó. Ele tá comprando um churro. Tá de quanto o churro? De um e de dois. A partir de um real. Um real e de dois. Olha aqui como é baratinho, pessoal. De um real. Olha aí, qual é o recheio? Doce de leite. E o pastel tá de quanto? Três reais. Mas tem coxinhas, né? Tem coxinha, franca atoperi, só frango. Tá de quanto? Três reais. Olha aqui, pessoal. Coxinha. É, rapaz. Também tem um pastel. Olha lá. É a banca do Careca. Meu amigo. A feira é tudo de bom, pessoal. Aqui também tem bolos. Olha quanto bolo. É, e tem um pé de moleque. Esse é sucesso. É o sucesso. A feira é isso aí. Rapaz, e é baratinho. Baratinho. Três reais apenas. Olha aqui, gente. Três conto e dá pro camarada tomar um café. Dá pra tomar um café bom aí. Olha os demais. Esse aqui é de 14 reais o quilo. De milho, engorda marido, pé de moleque de barra e o barra branca. É, e quem quiser pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Aos domingos. Toda semana. Agora tem que chegar cedo, né? Chegar cedo. É, pessoal. O bolo acaba cedo. Tem que chegar cedinho. É, e hoje tá uma chuvinha. Aqui também tem mais bolo. Olha só, rapaz. É, e continua aquele precinho, né? Aquele precinho especial. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Hum, e tem um baratinho também. Tem de cinco reais. Tá já acabando os de cinco. Qual o contato? Nove, noventa e cinco. Cinquenta e oito, cinquenta e nove e oito. Pode ligar. Pode ligar. É, bolo até mais hora, gente. E aqui também tem, olha só, rapaz. É, aqui tem um queijo. Agora, dá uma olhada, pessoal. Tá de quanto o queijo? Queijo de quarenta e trinta reais o quilo, irmão. Hum, esse aqui é... É, excelente. Furadinho, bichinho, cachoeirinha. Rapaz, olha aqui, Roseli. É, o bicho assa. Aí tem um queijo de manteiga. Queijo de manteiga, quarenta reais o quilo, vinte a bolinha. Hum, tá de quanto? Vinte reais a bolinha, quarenta reais o quilo. É, e aqui também tem a raspa do tacho. A raspa do tacho. Rapaz, excelente. Isso aí, queijo é bom, né? É bom, excelente. Ó, e quem quiser pode vir pra cá. Pode vir pra cá. É, pessoal, muita coisa boa. Aqui também tem bolo bom e barato. Rapaz, é de cinco pontos, hein? Bom dia, bom dia, canto. Fiz cinco reais. Agora aqui é baratinho, hein? Barato e gostoso. Qualidade é a de sempre. Sempre melhorando, né? Pra vender, barato. Freguei voltar. E é assim, olha. Sabores variados. Laranja, recheado, coco, formigueiro, trigo com chocolate, engorda marido. Vê que maravilha. Vendo? Cinco reais. É uma delícia. Não é isso? Camarada não preceu nem pedir escolhido, né? De jeito nenhum. Aqui chegou, ele já sai, querendo pagar até mais caro. Tem freguês que chega aqui. Ainda tá cinco. Vê só. Aí eu posso cobrar o preço que quiser, né? Mas o dinheiro aqui é valorizado. Graças a Deus, no Banco do Exo. Não é isso? E qual o contato? 97419370. Com as graças de Deus, estamos mais um domingo por aqui, né, Campos? Vendendo nossos bolinhos. E trabalhando com a graça de Deus, honestamente. É, pessoal, de cinco conto é barato. E aqui também tem o pé de moleque. O pessoal até comenta, mas Campos, você mostra tanto, mas tanto pé de moleque. É porque é um bolo gostoso, né? É verdade. Olha, baratinho. Baratinho, três reais só. Olha aqui, gente. Três conto, rapaz. É, isso aqui tá bonito. O bicho tá bem assadinho. Tá bem assadinho. Do jeito que o pessoal gosta. Olha, já tá chegando aqui o cliente, ó. Olha aqui, rapaz. Ah, a senhora veio comprar um pé de moleque, né? Oi, pode tomar café, né? O café já tá no fogo. É isso aí. Rapaz, hoje tá friozinho, né, cidadão? É isso aí. É, pessoal, tá até chovendo. Olha a qualidade do pé de moleque. A Albany tá lá em São Paulo, ela disse, ô, coisa boa. Pois é, Albany, tem que vir pra Pernambuco, né, cidadão? É, é isso aí. É, o cidadão chega tá dando risada, pessoal. Pode falar, senhora. É, tudo. É minha filha, bora, sete nozinha, Ana Paula. Ela veio muito aqui, essas feiras, essa banca de bula, ela ficou vontade de comer. O amor mesmo todo. A Ana Paula agora tá vendo aqui, olha aqui, Ana Paula. É tortura. É, e por aqui também tem a banca do queijo. É queijo de coalho, rapaz. Tá de quanto queijo, papai? Um queijo de coalho, 28 reais. 30 reais. 30 reais. Ah, rapaz, o patrão tá só experimentando, né? Só comendo. Opa, rapaz, pra comer, vou te contar. Pra comer é bom demais, né? É bom demais. Olha lá, Raílo. Olha lá, Brasil. Ah, rapaz, como é que tá o sal? Tá ótimo. Ô, rapaz, agora é levar pra casa e acunhar. Acunhar nele. É desse jeito, Brasil. E bora continuando direto do Novo Horizonte, pessoal. É a cidade de Cupira. Aqui também tem charque, meu amigo. Olha, charque. Tá de quanto quilo? A charque tem de 29, tem de 35, meu irmão. Agora é boa, ela é. É macia. Isso no feijãozinho. Aí nem cachorro colo. Nem cachorro colo. É, ninguém vai dar cachorro, né? E vai dar cachorro carne? Não, meu amor. Aí vai começar a ilustrar demais, né, meu irmão? Opa, olha a charque aqui, pessoal. Se bem que o cachorrinho tá ali, ó. Au, au. É se sobrar, dá um pedacinho, um bichinho, né? Ele merece, ele merece. É, é, é o melhor amigo do homem. Melhor amigo, rapaz. Olha lá, gente, o cachorrinho, rapaz. E aqui também tem um queijo de coalho, meu amigo. Bicho, tá bonito. Tá de quanto queijo de coalho? 30 reais, meu irmão. Bom, viu? Naturalzinho, bem furado. Obrigado, meu irmão. Pode preparar o pão. Prepara o pão, né? Pode preparar ele. Prepara com força. Olha aqui, pão e café, pessoal. É, bora, acunha. A cunha. É, o seu Antônio Severino, ele é do Rio Grande do Norte. É, ele tá passeando lá na Flórida, lá nos Estados Unidos. Ô, seu Antônio. Aqui também tem mais uma banca, pessoal. É muito bolo, meu amigo. Olha só. É, o pessoal disse, olha, passa devagarinho. Deixa passar devagar a imagem. É bolo até umas horas. É, pessoal, pode tomar o café e vai comendo com as vistas, né, irmão? É, vai ficando só na vontade, né? A partir de quantos bolos? A partir de 14 reais o quilo. Agora aqui é um bolo bom. É, bolo bem preparado, com bastante ingrediente bom. E qual o contato? 9773-5633. Aí pode encomendar. Pode encomendar, pode chamar no Zap. Olha lá, pessoal, tem de tudo aqui, ó. Rapaz, são quantos sabores? Eu nem sei, mas é bastante. Tem macaxeira com coco, tem gorda-mari, tem mandioca mole, tem o rocambole, tem assim de mandioca, barra branca, tem eles de milho, bastante coco, tem eles de xadrez assim, tem eles de cenoura, tem de milho, tem de trigo com mandioca, laranja, mesclado com migueiro. Opa, é muito sabor, né? É, muito sabor. Olha lá, pessoal, e tá chegando aqui a cliente. É, rapaz, ela tá comprando... De qual é esse aqui, senhora? É engorda-marido. Ah, vai dar uma engordadazinha, né? É, já não tá agudo. Opa, bora engordar mais, né? É, sim. Desse jeito, Brasil. É, aqui também tem bolacha. Olha lá, rapaz, bolacha. Olha aí o patrão comprou uma bolacha. É, comprando uma bolachinha pra tomar o cafezinho, né? Rapaz, hoje tá bom pra tomar café, né? É, aí, aí, quem dá muito, ó, pra gente começar... É, dá pro caba tomar um café. É. Pode estar de quantas bolachas. Poderia que eu precisar, tá com aqui 10 reais o quilo. A partir de todo o preço do sortimento, né, o preço que eu preguei. O preço aqui é bom, né? É bom. Opa, e a bolacha? É boa. É boa também. É. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá, aproveitar a qualidade, preço, baixa e variedade, isso aí que eu encontro aqui. Olha aqui, rapaz, bolacha. 5 panos de prato é 10, 5 é 10. 3 sacos de chão é 10, 2 planelas por 5. 5 panos do grande é 10, 5 é 10. 5 panos de prato é 10, 5. 5 panos é 10, 5 é 10. É, bora continuando. Aqui também tem um feijão maduro, gente do céu, uma bacia cheia de feijão. Rapaz, aqui dá pra botar na panela, né? Então, vai dar. Tá de quanto o pacote? Hoje tá mais caro, tá 15 reais. Uitá, rapaz, subiu, foi? Subiu, muito, foi? Rapaz, o que foi que aconteceu? Feijão que não tem por aqui, esse aqui já veio da Paraíba. Não, do sertão que digo, desculpa aí, sertão. Ah, aí por isso que aumentou, né? Por isso que aumentou. E a fava é 12, a fava tem muito aqui na região. É, e quem quiser é banca do josa. É banca do josa, pode vir pra cá. É, pessoal. E o josa tá ali, ó. Ah, rapaz, ele tá com balaio. Olha, é um balaio de fava, né? É fava, né? Eita, rapaz, a bicha é boa. A bicha tá pedindo uma panela, né, cidadão? É, na panela é boa. E aqui também tem um giro, irmão, um, rapaz. Tá de quanto o seu giro, irmão? Rapaz, isso é R$2,00, viu? É baratinho, né, cidadão? É barato, é barato. R$2,00, ó, tardinho. E o bicho tá madurão. Tá bom, tá bom todo. Rapaz, o bicho é duro. Ó, ele metendo a faca ali, ó. Eita, rapaz, quebra a colher, né? Quebra tudo. Se o cabra só come se for banguela. Olha lá, rapaz, giro, irmão, bem maduro. É, lei de leite. Ô, e o Ronaldo Cassiano disse, o bicho tá bonito. É, e também tem cozinhado de batata aqui, né, padrão? É, R$2,00, móio. R$2,00? R$2,00. O negócio barato, pessoal, mói de R$2,00, ó. É, porque é burro que pobre mesmo. Eita, rapaz, o pobre aqui come, né? O pobre aqui come, né? Olha lá, rapaz, ele se quer pra encher o bucho, o bucho da pobreza. R$2,00, mói. E girando, e aqui também tem macaxeira, papa na panela. Meu amigo, tá bonita. Tá de quanto a macaxeira, rapaz? Ô, meu querido, tá de R$3,00, viu? Uma coisa, como você fala, é papa na panela, juro. É uma delícia, viu? A bicha tá bonitona, hein? Bonitona, viu? Só abaixa ela e rata e provar o que eu tô falando, né? É, R$3,00, R$3,00. Mas deve ter o chorinho. Tem que ter o ajeitado, pessoal. É, e aqui também tem baciada, rapaz. Tá de quanto aqui as bacias? A de acerola é 5 e a de uva é 2 por 5. Eita, pessoal, olha aqui a acerola bonita. É, e que bom é o suco, né, tia? É bom, viu? E tem que tomar, né? É. Pra espantar a gripe. Isso mesmo. Olha, cuidado com o sol agrifino, viu? O sol agrifino tá pegando o pessoal por aí. Aqui também tem uva. É, olha a lapa da uva, rapaz. Olha a vendedora. A vendedora tá mais comendo do que vendendo, né, patrão? É mesmo, é verdade. Agora é desenrolada, hein? Não comei. Ah, qual o teu nome, vendedora? Mirela. Mirela, ela é desenrolada. É desenrolada, é isso? Olha, tem quantos aninhos. Três aninhos, rapaz, ó. Eita, e a uva tá docinha. Ela tá doce. Olha lá. Eita, ela disse, tá doce aqui só. E tá de quanto aqui, patrão? Treze reais o quilo. Eu tô com o velho agora. Tá com o quê? Com o frio. Ah, é que hoje tá chovendo, né? É, hoje tá frio. Olá, rapaz. A vendedora é desenrolada. E aqui também tem a macaxeira bem baratinha. Tá de quanto, vendedor? Um, é três, dois quilos por cinco. Rapaz, ainda tem um chorinho, né? Tem um chorinho ainda, barato, né? Olha aqui, gente, três conto o quilo. É, e ele disse que dois é cinco e a banana. Dois, dois. Qualquer palmaquinha é dois. Tá baratinha, né? Baratinha. Ó, mas tem chorinho. Hoje tem, mas chora até umas horas. Ele disse que aqui chora, chora comprador, chora vendedor, chora todo mundo, né? Chora todo mundo. É, bora lá. Direto de Cupira, feira gigante. Hoje, domingo, dia 15 de setembro. Aqui também tem as bacias. Muita bacia, meu amigo. Tá de quanto a baciada, vendedor? Um, de quanto, sabe? Cinco reais, quanto, sabe? Qualquer bacia. Qualquer bacia, de maçã ou de uva? Ou de acerobe. É, pessoal, pode escolher. Ó, tá de quanto essa uva? É, treze reais. Agora a bicha tá graúda, né? Tá boa e boa de doce. Olha a lapa da uva, rapaz, bem docinha. Bem docinha, docinha, caputado. É, e bora continuando. É, aqui também tem batata, rapaz. Tá de quanto aqui os moi, patrão? Bom dia. É, dois reais o moi aí. Mas é baratinho, né? Baratinho, aqui é mais baratinho. Qualquer coisa que quiser, o filé ainda tem ali também. Ah, e aqui dá uma panelada. Aqui dá uma panelada boa. Dois conto? Dois conto aí, ó. Pense numa batata baratinha. Batata barata e boa. É que a coisa, se quiser um filézão lá, a gente também tem. Na escura lá. Vamos embora. Aqui também tem melancia e a bicha tá madura, ó. É, tá primeira. Essa aí tá de boa demais. Rapaz, já tá num ponto, né? Tá, aí é pois. Primeira. Opa, e tá de quanto a melancia? De cinco e de dez, o pedaço maior. Olha aí o mamão. Mamão é três. Faz dois por cinco. Rapaz, ainda tem um chorinho. Ainda tem um chorinho. É, e o mamão tá bem madurão, gente, ó. Rapaz, tá num ponto, né? Tá num ponto. Tá num ponto de comer já, ó. Olha aqui, mas mamão. É, e o mamão facilita, viu? O camarada come. Hum, a digestão, vou te contar. Rapaz, aqui tem até o doce. É doce de mamão, é? Doce de mamão. Tá de quanto? Doce de mamão é Cezéu. Todo caseiro aí. Agora aqui é bom, hein? Aí é bom. É pra relembrar os tempos da família de domingo, né? E tava o tempo da vovó, né? É o tempo da vovó, mano. Olha aqui, pessoal. Doce de mamão. É tudo de bom, tudo de bom mesmo. Tá de quanto em ano? Sete e cinquenta. Sete reais e cinquenta. Sete e cinquenta. Sete e cinquenta. É, mas tem chorinho, vendedor? Tenho. O vendedor falou que não tem chorinho, não. Rapaz, ele bateu o prego e virou a ponta. É, Pedro Oliveira. O Gerson Sobral disse, não tem chorinho. Não, 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 não. É, falar em chorinho, ali tem um bebê que chora, pessoal. É, e aqui também tem um feijão maduro. Olha, e o patrão tá descascando, né? É, na hora, mano. Rapaz, é o feijão de cora. É o feijão de cora verdinho. Eita, uma bichinha desse aí com a carne de porco. Ah, Maria. É bom demais, né? Nem cachorro come. Come nada. Que ninguém vai dar, né? É. E nem vai sobrar. Nada. E sabe quantos pato conta aqui, patrão? Quinze reais. Tá em farta, viu? Eita, rapaz, isso aqui tá vindo de longe, né? É. E... E tem... E vai para trás, e só tem esse aí. Agora. É, pessoal, aqui não tem chorinho hoje, não, né? Tem, não, tem chorinho, não. O caba compra... Chorinho é quinze reais mesmo. Fica sem comer. É. Bora lá. É, e aqui também tem um mamão, é a Lapa. Tá de quanto? Tá de quanto aí? Quatro reais. Olha aqui, gente, quatro conto. Agora é um mamão graúdo, né? É. O bom primeiro. É, pessoal, um gírimão. Parece um gírimão mesmo, né? É. O bicho é grande. Enxuto, enxuto e bom, viu? Eita, aí tem um gírimão. É. Tá de quanto? É... Agora ali é o quebra da tolher. O gírimão. É. Não entendo, né? O pedaço é três reais. Dois reais. Ah, três quanto o pedaço. É. É, o gírimão tá maduro, pessoal, ó. Tá bem madurinho, rapaz. Olha, tem até uma faca. Olha a faca. Tá de quanto a faca? Quinze reais. Agora é uma Lapa de faca, né? Quinze reais. É, aí é pra cortar a picanha. É, pra cortar a picanha. Opa, e tá de quanto as escovas? Escova três por cinco. Hum, é baratinho, né, Cidadão? E três para de meia por dez. Eita, negócio barato. Barato, barato mesmo. Aí quem quiser pode procurar. Em apoio. O homem é barateiro, pessoal. Olha aqui, ó. Ainda tem, rapaz, essa escova... Eu tenho essa escova de dois reais. Essa aqui é antiga, né? É. Aquela que bota no dedão, na palma da mão e... É. Olha aqui, pessoal, ó. Rapaz, eu já penteei o cabelo com uma bicha dessa. Essa aqui é antiga, hein, Cidadão? É. Essa aqui é a escova que eu acho que tem mais de cinquenta anos, pessoal. É. Quer dizer, ela não tem, né? Mas... É. Eu acho que foi o lançamento dela, né? É. É. E quem quiser, venha pra cá. Pô, assim, quinze reais. Quinze conto? Pacoto. Então, pacotão. É, e bora continuando com a tomada de preços. E a feira hoje tá pegada. Pois é, pessoal. É, a laranja já tá acabando, ó. Eita, rapaz. Já tá acabando a laranja, né, tia? É, amor. Olha, a bicha tá madurinha, né? Tá, tá. Tá uma delícia. Ah, vai tá no ponto do camarada. Isso. Camarada dá um trato, né? É, exatamente. Olha, ele tá de conta, Oliveira. Passarinho. A galera, esse mínimo é seis por cinco. Cinco por dois. Eu tomo cinco, dois. Olha, e quem quiser, venha pra cá. Quem quiser, venha comprar aqui, baratinho. É, a laranja já tá quase, quase acabando. É, pessoal. E o tomate, o tomate baixou, né, Jacó? Baixou, baixando. A de quanto? Um reais e cinquenta. O negócio barato, pessoal. Olha, que quilo e meio por dois. Aí sim, é pra comer, que às vezes faz a tomate na reladeira. Quero ver o camarada comer agora salada sem tomate, né? É. E tem mais tomate do que alface. Ô. Porque cebola, né? Ô, com certeza. Se bem que a cebola baixou também, né? Baixou também. Três reais. Três reais? Três reais, cebola. Agora o camarada pode comer. Eu como verdura bem cedo, meio de noite, se não quiser. E até uma carnezinha, né? Ô, com certeza. E a carne também baixou. A carne baixou, pessoal. Tudo baratinho, pessoal. É, e aqui também tem uma banana, meu amigo. Olha o tamanho da banana. Olha a lapa. Tá de quanto, padrão? A partir de dois reais. Não, dois, três, quatro e cinco reais. Agora é uma falta. Banana de primeira, né? A primeira, né? Primeira. Ô, rei da banana. É o rei da banana. Olha o que, pessoal. Muita banana. É, seu José Arnaldo. A Maria Nila disse, tome banana. Isaac Oliveira. Um quilo e meio de tomate é dois, viu? Eita, que aqui baixou. Olha aí, meu padrão. Hoje abaixou. Um quilo e meio por dois, filha aí, ó. Um quilo e meio por dois. Diretamente da roça, viu? Tomate não, maçã. Obrigado, meu querido. É, cadê o jô, hein? Cadê o jô já? Mamã é três, dois é cinco, viu? É, pessoal, aqui tem a banca do bebê. Olha só, rapaz. E o bebê, o bebê chora. Bom dia, bebê. Um é, um é. Hoje do bebezinho aqui, alface é de dois, quenta é um real. E é tudo bebezinho, ele ainda chora. Pipina é um real e é do bebezinho. Um é. Ah, rapaz, tá tudo de graça. É, tá de graça. Tomate eu comprei três quilos por dois reais hoje. Três quilos? Três quilos por dois contos. Eu vou te contar, não paga pra produzir não, né? Por, em panela tá mais cara do que aqui. Banana que eu paguei em panela seis reais numa dúzia, eu comprei três dúzia por dois reais aqui. Olha. É isso aí, falou. Rapaz, o senhor tá vindo feirar aqui agora, né? É, eu venho só aqui, venho de panela pra cá. E ainda tem um chorinho, ó. Tem um chorinho aqui, é brincadeira, é um real uma bicha dessa. Um real. Olha a lapa do pepino, né? A lapa do bicha, é. Opa. É, hoje tá movimento pegado. Opa. Opa. Tá de quanto aqui, vendedor? Ah, de quanto? Dois reais. Dois reais. Olha aqui, gente, negócio barato, rapaz. E o repolho? O repolho tem três, esses são quatro reais. Quatro, dois. É, pessoal, dois reais aqui, ó. É barato, é barato, né, patrão? Bom dia, bom dia, tudo bom? É barato, é graça aqui. Quanto é dois reais, o barato é dois reais aí o preço? Dois reais. Ah, dois reais. E é o moião, né? É o moião de batata e o moião de coentro. O pessoal aqui dá uma panelada. Dois conto. Calma, já tomo café. Já tomo café com a batata e com o coentinho. Olha aqui, rapaz, e o coentro tá bonito. Tá bonito e tá bom. Eu sou caprichor, né? Caprichei. É, pessoal, aqui não é aquele moinho pequeno, não. Um molho grande. Molho grande, molho grande. Sem miséria. É, a Célia tá direto de Feira de Santana. Olha aí o pessoal da Bahia. Aqui também tem um cará. Tá de quanto cará, papai? Ô, meu irmão, o cará tá de cinco. Agora é um cará bom, né? É cará bom, viu? E batata boa aqui, ó. É três. Virilmo boa, dois e cinquenta. Aí, ó. Aí, quem quiser. Aproveitar, eu quero mandar um abraço pro meu irmão Bizunga, que mora em São Paulo. Eu tô aqui, diga aí que eu tô vendendo cará, que barato aqui. Olha lá, rapaz. É o seu Bizunga. É Bizunga. Chega pra cá, Bizunga. Ó, irmão, ó, irmão, ó, irmão, ó, irmão, ó, irmão. Vai de acender o azelinho, esse que é bem doce. Eita, que descarraça é corso. Que descarraça é corso também. Tá de conta aqui o coco, padrão. Coco, dois reais. É, agora é uma lapa de coco. É, muito bom. Mas o bicho é assim. E garapa, é garapa mesmo. Muito doce. É uma bola de açúcar. Isso mesmo. Olha aqui, gente, dois reais. Quatro reais. Quatro reais a palma da banana. Muito linda. Quem quiser comprar, pode vir pra cá. Dois reais a palma da banana. Dois. Tem dois, tem quatro, três. Quem mora aqui, eu preguei. Chega pra cá e tome mercadoria. É, a Priscila Maria. Isso é tudo baratinho, tudo baratinho, pessoal. Aqui também tem um cará. Olha, o bicho é bem branquinho, hein? Branco que nem coco aí, campo. Aí, isso agora é bem branquinho aí. Tá de quanto quilo? Tá de cinco reais, cinco. É, mas tem chorinho ou não? Tem um chorinho ainda, viu? Vim pra cá, tem um chorinho ainda, viu? Olha aqui, pessoal. Aqui também tem giro imundo. E quanto? Três reais, dois por cinco eu faço. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá, pra banca do raqueiro aqui. É, e tá caindo uma chuva. Uma chuvinha, pessoal. E tome mercadoria. Tá de quanto balaio? Cinco reais, balaio de guandu. Rapaz, agora o guandu tá bonito, hein? Tá bom. Cinco reais um balaio. É, o bicho tá verbinho, né? Olha aqui, gente. É, é um balaio cinco conto. É bem baratinho. Olha a chuva. Eita, rapaz, a chuva tá pegada. Tá de quanto aqui a fábua? Tá de quanto mói? É? Tá de quanto? Tá de dez, dez reais. Dez reais o mói aqui, pessoal. É, agora é uma fábua de primeira, né, padrão? Primeiro, primeira a fábua. É, pessoal, uma bicha aqui, ó. Cé treze reais. Rapaz, tá pedindo uma panela, né? Cé treze. Então, uma panela e uma carmesinha. É, uma carne de porco, vai pegar bem, hein? Carme de porco. Carme de porco, carne de boi. Como que mela o bigode, hein? Sim, apoi. Olha aqui a barba também. Cuidado da barba. Olha, olha. Pode melar até a barba aqui, pessoal. É fava, meu amigo. Fava. Hum, é muito gostosa, rapaz. Bichinha dessa, com a carne guisada, é boa, né, senhora? É, com certeza. Opa, vamos lá. Direto de Cupira. E como é que tá a feira, senhora? Tá boa. Tá fechonendo, né? Muita verdura barato. Agora a verdura. É. A maré tá vindo um quilo. Um quilo é um real. Então, vai dar outro de graça, né? É, bom demais. E bora gastar. É, a feira muito boa, eu gosto. Opa, bora lá. É, o João Batista tá direto de Praia Grande, lá de São Paulo. E o Adailton tá direto de Palhano, no Ceará. Agora o tomate aqui. Olha a lapa, né, cidadão? A cada uma que não tem mais tamanho, pessoal. Mas em baratinha, né? Dois real, ó. Brincadeira, né, rapaz? O rapaz fica, mas não paga. Dá uma gradinha, né? É, não vale a pena nem tirar do roçado, vale? Dois real. O plantador deve tá sofrendo. Manda um alô lá pros meus irmãos em São Paulo, Givanildo. E aí, Ronaldo. Ticute direto, né? Tá bom? Olha aqui, pessoal, o tamanho do tomate. Eu acho que cada uma dá uns 100 gramas, né? Dá 200 gramas cada uma. Ah, mas também desse preço, né, vendedora? Esse preço, dois real. Aí pode encher o balaio, né? Pode encher o balaio. Olha lá, gente. Aproveita enquanto tá o precinho, hein? Daqui uns dias ela dá dez real o quilo. É, e tomate é assim, né, cidadão? É, tem hora que tá baratinha, pessoal, mas tem hora... Hum, tem horas que o bicho pega. É, e bora continuando direto de Cupira. A Francisca Jaqueline disse, ô, feira boa. Muito boa, Jaqueline. É, Maria das Dores. Aí o pessoal tá perguntando, e cadê a carne? Calma, que a gente vai chegar lá. Aqui tem tapioca. Eita, pessoal. Olha, tá de quanto aqui a tapioca? R$ 2,50. Olha a tapioca. É, pessoal, tem até o café, rapaz. Olha. De quanto o café? R$ 2,00. Hum, R$ 2,00, pessoal. É, o camarada coma tapioca, toma café. Ô, rapaz, é uma delícia. É, e nesse tempo de chuva, olha... Pois é, pessoal, tá chovendo. Hoje tá chovendo. Tá chovendo hoje, mas tá bomzinho. Tá R$ 2,00 o beiju. Olha a lápada do beiju. É, e o bicho tá pedindo café, né? Tá pedindo café. Opa, e tem café também. Tem café também. Tapioquinha R$ 2,50. Pé de moleque, R$ 5,00 o pacote. A massa R$ 5,00, coma R$ 5,00, R$ 5,00, R$ 8,00, R$ 10,00. E tudo tem aqui? Cafézinho. Olha aqui, fumaça. É, pessoal, aqui o beiju chega, tá, ó. Tá fumaçando ainda, ó. Olha a fumaça. Tá quente ainda, ó a fumaça. E a senhora vai levar um beiju, né, senhora? Boa. Ah, ela vai tomar um café, pessoal. Café com beiju. Ô, coisa boa. O Edmilson Floriano disse, é bom demais. E o patrão comprou uma tapioca, né? É, meu filho, beleza. Tomar um cafezinho também. Isso. Opa. A banca da Dolorene, rapaz. Dolorene hoje chegou meio atrasada, né, Dolorene? Eu cheguei meio atrasada, fui tomar café, Campo. Ah, e também essa chuvinha, né? E dá logo fome, né, Campo? A Dolorene já tá comendo. Feco. Rapaz, que produto é esse, Dolorene? É o açafrão. Tá de quanto? Tá de dois reais, dois e cinquenta e cinco reais. Esse bicho é bom, né? Menina, deixa o peito do frango uma delícia. O arroz bem amarelinho. Eita, rapaz. E aí, a dona de casa só recebe elogios. Só elogios, né? E coisas boas, né? O maridão acunhando um beijo. Com certeza. Essa Dolorene vai te contar, pode falar. Eu vou mandar um alô pra meu tio Limeira. Olha lá. Viu? Desça, tio. E vamos lá, pessoal. Vamos embora. É o meu querido Valder Júnior. O Valder Júnior tá aqui. E a Lúcia tá por aqui. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Campos. Você tá bonzinho? Eu tô ótimo. Já deu alguma chupada? Não, não, não. Por quê, Campos? Nenhuma. Parei, parei de tomar. Só no chá. Tomar um café. Senhor, não tome muito chá, não. Quem toma muito chá, brocha. Eu tô tomando, ó. Dois negão, só já hoje. Ah, rapaz, tu gosta do negão, né? Eu gosto. Quanto mais eu chupo, mais eu acho bom. Ela é chegada no café. É chegada no café. É chegada no café, viu? Você sabe? E ela gosta do negão, hein? Ninguém vai pensar mal dela, não, né? Não, não. Café, é o café. Gosto que o café é bom de bar. É bom de bar. Ele também gosta do café. Gosta. É muito gostoso. Campos, quanto mais eu chupo, mais eu acho bom. Olha isso, rapaz. Essa Lúcia é perigosa, né, Cidadão? É. Mas é desenrolada. É desenrolada. É desenrolada. Vamos embora. Deixa eu sair aqui desprensado. Adeu do França. Tá direto de Alagoas. Olha o tamanho da melancia. Meu amigo. Eita bicha grande, rapaz. Olha, dá quantos quilos? Em média de uns 15 quilos. Agora é uma lata de melancia. É boa, vamos primeira. É boa, primeira. Tá de quanto é uma bichona? Tá de 20 reais. Mas também vou dizer, né? É boa, vamos. Tá passando ele inteiro. Olha aqui, pessoal. O tamanho da melancia. Meu amigo, tem que ter muita gente pra chupar a melancia, pessoal. É, e o pessoal tá por aqui tudo encolhido, ó. É, e o campus tá pegando uma chuvinha. Olha, rapaz, a vendedora tá tomando café pra dar uma esquentada, né, vendedora? É o jeito, né? Mas hoje tá frio, né? Tá frio. O cafezinho é bom, né? A chuvinha tá caindo. É verdade. Tá de quanto a batata? A batata é 4. Mas tem churinho? Tem, acho que tá junto. Ah, tem um ajeitadozinho. E aqui tem a macaxeira, né, patrão? É, tem a macaxeira também, a macaxeira descascada. Tá de quanto? Tá de 4 e 3 a bolsa. E ela, com casca, é 3 reais. É, mas tem churinho. É, às vezes tem um churinho pouco, né? Porque a macaxeira tá um precinho subindo os preços. Mas o churinho do vendedor hoje tá devagar, pessoal. É feito com esse tipo de pré-á. É bem curtinho, né? Bem curtinho. Olha lá, mas tem um descontozinho. Tem um descontozinho. Tem que ter, pessoal. Opa, e bora tomar café. Aqui também tem a carne. É, Jeane Miranda. A Silvânia Campos tá aqui, né? E aqui também tem uma carne de primeira, pessoal. Olha, olha a bisteca. Rapaz, aqui também tem um chambaril. Eita, o pessoal disse que não quer aparecer, não. Tá de quanto é carmachão? Não tem, meu amigo, olha aí. 20 reais. 21. E nós tem assim, de chambaril, de 18. Nós tem do peito assim. 18 reais também, hein? E tem assim, com estelinho aí. No via. Tem menor bigode. 18 reais também. Olha lá. E tome carne. Rapaz, como é que tá o preço da carne, senhor? Tem que tá do preço. Aí, quem dia eu freguei. Mas tem que pesquisar, né? É, tem que pesquisar. Ó, e bora comer carne. É. Desse jeito. É, e o pessoal chega, tá dando risada. Olha lá, Maria Lourdes. O Severino Carlindo, tá direto de São Paulo. E tome carne. Muita carne, rapaz. Aqui também tem uma carne de primeira. Tá de quanto aqui, machante? Eita, o machante tá comendo. Tá comendo, pessoal. O machante tá fazendo a boquinha. Olha, tá de quanto a bisteca, rapaz. A bisteca tá de 25. Mas e a carne de pesquisar? A bisteca tem de 20, 18. Tem assim, passar 30 reais, primeira. E a picanha? Picanha é 40 reais. Precinho bom. Tem um chorinho? Tem um chorinho, tem um chorinho. Não é jeito. É, tem que ter um chorinho. E senta o dedo no like.